Essa máscara, ela traz de volta um tratamento intermediário que a gente tinha para a insuficiência respiratória, que é uma complicação muito comum no COVID. Então, o que acontece é que os pacientes iam para o hospital, recebiam oxigênio pelo catéter, e se eles piorassem, eles iriam direto para o tubo. Porque esse passe intermediário, que a gente chama de ventilação não invasiva, ele não podia ser feito porque inseminava o vírus dentro do hospital, dentro da UTI. Agora, com essa máscara de mergulho, consegue vedar, então o paciente é conectado a um respirador, a um ventilador, que vai fazer uma pressão positiva para expandir o pulmão, mas ele está consciente, não está com o tubo na traqueia, é a máscara que segura isso ali. E quando ele expira, esse caninho de cima que a gente está vendo ali, ele tem um adaptador que é feito em uma impressora 3D, aqui na Prefeitura de Aparecida, e a gente liga um filtro na saída ali, lá de cima. Então, quando ele expira, o ar sai limpinho, sem contaminar o ambiente. O doutor Sérgio, ou seja, isso aí além de positivo para o paciente, porque a gente percebe e vê claramente que é menos invasivo do que o tubo, a gente sabe que o tubo ele é em último caso, além de ser menos invasivo para o paciente, ele é mais seguro também, também para aquele profissional que está ali ajudando no tratamento. Perfeitamente, são as duas coisas. Proteger o nosso profissional, que já está sendo exposto a um risco muito grande, seja o médico, enfermagem, principalmente o fisioterapeuta, que está muito junto com esse paciente, mas também evitar uma intubação precoce que aumenta a mortalidade. A gente sabe que quando o paciente vai para a UTI, a mortalidade é muito alta, a gente tem lidado com isso todos os dias aqui em Aparecida. São 180 leites dedicados ao COVID, 90 de enfermaria, 90 de UTI. Então, a mortalidade é muito importante e a gente está tentando diminuir isso, evitando que alguns pacientes evoluam para o tubo. Óbvio que mesmo com essa máscara, alguns pacientes vão evoluir para a necessidade da intubação, mas ele vai ser feito na hora correta, e não como estava sendo feito antes com a intubação precoce. É, e só lembrando que essa intubação precoce não significa que eles não sabiam o que faziam, né gente? Obviamente, mas é aquela tentativa de qualquer maneira segurar a vida do paciente, porque se você intuba tarde demais, você sabe que pode perder a vida desse paciente. Agora, doutor, só para a gente finalizar, quantas máscaras são? E o tratamento, ele já começou? Já começou, nós estamos chegando ao número de 40 máscaras aqui no hospital, né? Nós temos hoje quase 100 respiradores funcionando no hospital, então é uma capacidade aumentada para a gente conseguir fazer isso nos nossos pacientes. E aí Obrigado.